Uma jogada inesperada. Parte 7. Ilma foi violentamente despejada para o local de onde estava anteriormente. O portal que a transportou de volta tinha sumido quando ela se virou para olhar. Ela examinou os arredores enquanto apalpava o braço que havia colidido com o chão quando foi jogada fora do portal. Ela estava em uma sala bem ventilada, espaçosa e familiar. Este costumava ser o quartel da divisão de jogos de azar, a mansão de Noah's Eden. Originalmente, ele havia comprado esse terreno com a intenção de construir um cassino, o que era ilegal. Eles construíram com sucesso a mansão associada a ele, mas devido às circunstâncias imprevistas, o restante dos planos teve que ser cancelado. Por causa disso, a mansão havia sido feita com enormes cômodos destinados a jogos e uma tinha o maior de todos. Ilma finalmente se acalmou e suspirou profundamente. Ela ficou arrepiada ao ser tomada de alegria. Ilma. Seus companheiros correram até ela. Havia mais três na sala, incluindo Oscusu, que tocou uma campainha na mesa. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Certamente suas expressões pálidas eram devido ao fato de estarem preocupados com seu bem-estar. Você está bem? Tem algo de errado? Como está seu estômago? Temos um pouco de vinho de frutas. Quer um gole? O resto deles virá aqui em breve. Noah, Indio e Oscusu os três se acalmaram ao ouvir a voz de Ilma. Me desculpe por ter feito se preocuparem comigo. Não se preocupe com isso. Você deve ter sofrido muito, deve descansar imediatamente. Noah enxugou as lágrimas dos cantos dos olhos enquanto dizia isso. Ele deve ter pensado que ela havia experimentado aquilo ou algo igualmente horripilante. Ilma não teve outra opção senão se explicar. Eu não fui submetida àquilo, eles não fizeram nada comigo. A atmosfera tornou-se espessa quando os companheiros que a cercavam gradualmente mostraram expressões confusas, como se dissessem, isso é mesmo possível. Eu também me encontrei com sua majestade, sua majestade o rei feiticeiro. Os olhos úmidos de Ilma eram como um quebra-mar despedaçado, pois um fluxo interminável de lágrimas fluía. Sua majestade, o rei feiticeiro. Apenas seu título, por si só, comandava uma quantidade inconcebível de medo, Indio fez o sinal de um deus em que ele nem acreditava enquanto falava, já os outros dois começaram a olhar freneticamente pela sala. Talvez eles estivessem tentando achar bisbilhoteiros, mesmo que nunca tivessem tido algum. Mas todos sabiam que havia sempre a possibilidade de alguém os ouvir. Você conheceu ou não? Você teve uma audiência com ele. Então conseguir voltar bem é uma vitória. O Fufu. Ilma, que ainda estava chorando, deu um sorriso como resposta. Embora todos já tivessem sido chamados pelo rei feiticeiro, no tempo do ocorrido, eles se curvaram o tempo todo e ninguém realmente viu seu rosto. No entanto, através das informações que eles haviam coletado e relatos de terceiros que deram uma olhadela para ele, a oito dedos, incluindo Ilma, chegaram à conclusão inconfundível de que o rei feiticeiro era o avatar do mal ou melhor, ele era simplesmente um lançador de magia que usaria os mais cruéis métodos de tortura e poderia esmagar impiedosamente os soldados do reino. Sua majestade foi, sua majestade foi verdadeiramente um mestre sensato. Ele não apenas tolerou meus fracassos, mas também foi misericordioso em sua decisão. De repente, pareceu que o mundo à sua volta estivesse congelado no tempo. Noah ficou chocado por um momento, mas depois fechou os olhos como se quisesse oferecer piedade. Na verdade, se alguém tivesse dito isso, a Ilma de alguns minutos atrás provavelmente teria pensado o mesmo que eles. Então foi isso que aconteceu, ela está completamente quebrada psicologicamente, ou algo parecido. Os dois atrás dela falaram com os olhos avermelhados, Ilma, tenho mais ou menos inveja da sua situação atual, ah, se eu estivesse lá com você, e outros lamentos. Não, muita calma. Talvez ela esteja sob alguma magia de controle mental, Ilma, isso é verdade. Noah não parava de perguntar. Claro, ela própria sabia que não estava sob a influência de nenhuma magia, mas, ao mesmo tempo, era algo que não podia provar para eles. Por causa disso, ela simplesmente ignorou as perguntas e continuou a conversar. Se acreditariam ou não, dependia deles. Nem eu acreditava que voltaria com vida, mas o único motivo que voltei sem nenhum arranhão, foi por causa do nosso mestre. Sua majestade, o rei feiticeiro, é verdadeiramente alguém apto a ser chamado de rei. Se o nosso mestre não estivesse lá, talvez ela tivesse sido forçada a assumir a responsabilidade pelo que havia acontecido. Talvez não, isso não era apenas em hipótese, ela definitivamente estaria comprometida devido às ações daquele idiota e sofreria uma punição infernal por isso. A primeira ministra do rei no feiticeiro, Albedo, definitivamente faria isso. Se ela estivesse no lugar de Albedo, ela também teria alguém que levasse a culpa por isso, mesmo que o castigo não fosse a morte, ainda seria preciso aplicar algo mais simplório, como dor e sofrimento. Então, da perspectiva dela, a decisão do rei feiticeiro foi infinitamente mais misericordiosa do que a que ela daria. Ilma. Desculpe interromper seu discurso sobre a misericórdia de sua majestade, mas isso está fora da política de cenoura e chicote. Está um, talvez tenha sido essa a razão. Embora ela tivesse dito isso, Ilma não acreditava que fosse esse o caso. Ilma aprendeu a interpretar os pensamentos internos de uma pessoa pelas flutuações em sua voz, expressões e parcialidades. Essa não era uma habilidade incomum, mas apenas algo que ela aprendeu ao longo do tempo com a experiência. Era curado até certo ponto, então de acordo com o que confiava ter sentido, o rei feiticeiro e Albedo não estavam brincando de policial bom, policial mal. E a razão pela qual ela não estava completamente certa de seu julgamento foi porque era incrivelmente difícil ler os pensamentos do rei feiticeiro, dado que ele não tinha expressões faciais. Ainda assim, havia uma chance de que suas suposições estivessem corretas. Isso mesmo. Afinal, eu já fiz isso no passado, e estou familiarizada com essas coisas. Mas, ah, com doce é a cenoura para aqueles que experimentaram a dor que o chicote poderia causar. Talvez tenham mentido, talvez sua majestade, o rei feiticeiro, seja um ser aterrorizante que não sente empatia pelos vivos e seus confidentes estejam lá para garantir que ele não exagere. Mesmo assim, eu ainda estaria inclinada a acreditar nele. Não, ou talvez eu queira acreditar nele. Damas da noite, que foram facilmente enganadas por homens e subsequentemente desoladas, era algo que Ilma já vira muitas vezes. Ela sabia que agora não era diferente das mulheres problemáticas que tinha visto no passado. Mesmo assim, ela não resistiu à destreza do rei feiticeiro de atrair as pessoas para mais perto de si. Ilma, você já testemunhou inúmeros tipos de homens. Você é melhor que todos nós em termos de compreensão de pessoas, especialmente os homens. Diga a verdade, que tipo de homem é sua majestade, o rei feiticeiro? Como prostituta de alta classe, era verdade que ela tinha visto todos os tipos de homens, especialmente aqueles de grande status ou tinham ampla autoridade sobre as pessoas. Ela vira esse tipo de homem com tanta frequência que se tornará irritante. Se ela fosse compará-los e contrastá-los. Se eu o descrevesse com uma única frase, seria, o mestre misericordioso. Ele tem a clareza de espírito para pensar e julgar, mas também a flexibilidade de acomodar as sugestões construtivas de seus subordinados em sua própria linha de pensamento. Ele não procura rir da desgraça a Lia como um hobby, o que lhe cairia bem. Como devo colocar isso? Sim, ele simplesmente não tem aquela aura, sabe? É claro que ele ainda executaria punições de forma insensível caso as julgasse necessárias. Isso é um grande elogio, vindo de você. A mais singela expressão de sorriso surgiu no rosto manchado de lágrimas Dilma enquanto ela ria, o Fufu. Exatamente. Embora nosso mestre seja um dos mortos vivos, ele incorpora justiça e misericórdia. Mesmo quando ele for insensível, ele não será cruel. Afinal, a consequência do fracasso é a punição. Ele poderia ter me matado para enviar uma mensagem a todos vocês, mas sua majestade não o fez. Ela não sabia quem acabará de engolir audivelmente, mas o som estava ecoando pela sala espaçosa. Espero que sua majestade, o rei feiticeiro, fique conosco para todo o sempre. Se ele fosse nosso mestre, então teria. Um silêncio deprimente pesava muito em seus corações. Oh, oh, oh! Alguém respirava como um apostólico que acabará de testemunhar um milagre. Eles não sabiam quando aquele destino infernal os acometeria, mas como pessoas que viviam com medo constante, isso era salvação. Entendo, então está dizendo que devemos ser ainda mais leais do que já somos, correto? Sim, Noah. É o que devemos fazer, pois agora sabemos. Mas a primeira ministra do reino feiticeiro, Albedo, ainda é uma mestra aterrorizante. Sequer posso imaginá-la dizendo as mesmas palavras que sua majestade, o rei feiticeiro, me disse, embora apenas murmurasse a última frase para si mesma, seus companheiros que a ouviram tinham um olhar de surpresa no rosto. Era difícil ler os pensamentos do demônio chamado Albedo, mas sua intuição lhe dissera que algo estava errado naquele momento. Talvez fosse porque seu cérebro estava exausto naquelas condições extremas. Mas sua intuição lhe disse. Embora o rei feiticeiro pudesse ser considerado uma figura compassiva, Albedo era alguém que via as pessoas como meros brinquedos. Algo assim, Ilma realmente queria fazer o possível para que ela e seus companheiros pudessem se tornar subordinados diretos do rei feiticeiro. Ele era o tipo de mestre que recompensaria alguém com base em seu desempenho e não trataria seus subordinados de maneira irracional. Pessoal, vamos trabalhar com ainda mais afinco para sua majestade, o rei feiticeiro. Ilma disse aos três em sua frente e compartilhou seus pensamentos. Depois, ela começou a procurar ajuda de várias fontes para a tarefa que havia sido dada pelo rei feiticeiro.